Este é mais um programa da rede Mipomanics, um oferecimento de pensamento coletivo. Oi pessoal, eu sou o Lucas Andrade Luquita e esse é o Tutorama, o programa onde você aprende a jogar passo a passo. Neste episódio, você vai conhecer Manhattan Project, um jogo onde cada jogador é o líder do programa de armas atômicas de uma nação, tentando construir as melhores e as mais potentes bombas. Aprenda a jogar The Manhattan Project, agora no Tutorama. Na preparação de uma partida de Manhattan Project, nós pegamos o tabuleiro principal e vamos formar o mercado de construções. Com essas cartas de fundo vermelho, nós embaralhamos e colocamos uma em cada espaço. Reparem que sobrou um espaço que vai ser preenchido por uma das cartas, uma dessas 44 cartas das construções comuns. Vamos pegar as 30 cartas de bombas, depois de embaralhá-las, vamos distribuir uma quantidade igual ao número de jogadores mais um. Estou simulando aqui o Luquita Azul contra o Luquita Vermelho, dois jogadores, então eu vou abrir três cartas dessa aqui. E deixar o baralho próximo. Vamos, conforme o número de jogadores, pegar os marcadores de teste de implosão, observar no verso, verifique o número de jogadores, no meu caso dois, são apenas esses dois aqui, e deixamos em fácil alcance para os jogadores. Separamos uma pilhinha com os marcadores de dano, os marcadores de carregamento de bomba, o dinheiro, o bolo amarelo, os engenheiros e cientistas das cores de cada jogador participante, e os trabalhadores, engenheiros e cientistas, que são os temporários, são os contratados, não são de jogador nenhum definitivamente, eles são aqui na cor cinza. Cada jogador recebe um tabuleiro pessoal na cor escolhida, quatro trabalhadores, dez em moedas, um marcador de caça, que é colocado no espaço 1, aqui na trilha do caça superior, e o marcador de bombardeiro, também colocado no espaço 1. Defina quem será o primeiro jogador, o primeiro jogador não recebe bônus nenhum na preparação, o segundo recebe mais duas moedas, o terceiro recebe mais quatro moedas, o quarto jogador recebe dois em moeda e um cientista ou o engenheiro da sua cor, e o quinto jogador recebe quatro moedas e um cientista ou o engenheiro também da sua cor. Cada jogador vai colocar um dos seus cilindros no espaço 0, do plutônio e do urânio, então aqui um para azul e um para o vermelho, e também um marcador na trilha de espionagem no espaço 0. Manhattan Project é jogado em turnos, começando com o primeiro jogador, seguindo o sentido horário, bem tradicional, e os jogadores vão assumir seus turnos até que todo mundo tenha pontos suficientes para alcançar a vitória. A tabela de pontos é a seguinte, para dois jogadores, 70 pontos, para três jogadores, 60 pontos, quatro jogadores, 50 pontos e cinco jogadores, 45 pontos. No seu turno, você deve escolher uma e apenas uma dessas duas opções. Ou você vai colocar trabalhadores, ou você vai retirar trabalhadores. Claro que se você não tiver trabalhadores no seu estoque pessoal, você é obrigado a retirá-los. E aí, nesse sentido, o Manhattan Project funciona, por enquanto, como um jogo de alocação normal. Por exemplo, digamos que eu pegue um dos meus trabalhadores comuns e coloque aqui nas universidades. Os espaços, eles têm uma exigência, aqui no caso eles estão vazios, e eles têm um retorno, no caso o que eu obtenho. Então, se eu pegar um trabalhador aqui comum, colocar num espaço que não tem exigência alguma, eu coloco esse trabalhador e ele vai me gerar um engenheiro. Eu coloquei um trabalhador na universidade e ele gerou um engenheiro. Com isso, eu vou até o estoque geral, pego um engenheiro, que agora está disponível, e coloco na minha área de jogo. O importante é que quando você escolhe colocar um trabalhador, lembrando que são duas opções, colocar trabalhadores ou retirar trabalhadores, você pode apenas colocar um trabalhador em todo esse tabuleiro. A gente vai ver cada espaço um por um. Mas você só pode colocar um trabalhador. Depois que você coloca um trabalhador, você pode, no seu tabuleiro pessoal, nas construções que você adquiriu, imagine aqui mais para frente que eu já tenha comprado essa universidade, eu posso pegar um outro trabalhador, colocar aqui na minha construção, aqui nessa minha construção apenas eu posso utilizar, e aqui diz que, um ponto de interrogação, eu posso colocar qualquer tipo, pode ser o trabalhador comum, poderia ser até o engenheiro que eu acabei de contratar, de formar, melhor dizendo, e com isso ele geraria um cientista. Eu iria lá no estoque geral, pegaria um cientista e colocaria na minha área de jogo, e também já estaria disponível para utilizar. Se eu tivesse várias construções aqui, eu poderia ativá-las várias vezes, colocando vários trabalhadores, sempre prestando atenção no que ela exige aqui em cima. Essas cartas também, elas têm uma exigência. A regra é que você só pode ocupar uma carta uma vez. Então, se eu já ocupei essa universidade, eu não posso mais ocupá-la. Então, vamos lembrar, você pode colocar um trabalhador, apenas um trabalhador no tabuleiro principal, e depois, sempre nessa sequência, primeiro lá, depois aqui, quantas construções você puder ativar. As construções, aquele bolo grandão que a gente viu no começo na preparação, elas têm vários tipos de exigências e darão vários tipos de retorno. Então, aqui, por exemplo, eu coloco três trabalhadores de qualquer tipo, pode ser o trabalhador comum, pode ser o cientista ou o engenheiro, e ele vai gerar três bolos amarelos. Aqui, por exemplo, nessa mina, eu preciso de um engenheiro. No caso, esse que eu acabei de formar. O legal desse jogo é que ele tem trabalhadores especializados, eles têm funções distintas e têm espaços que exigem esse tipo de função. Aqui, por exemplo, eu preciso de três moedas, você tem que pagar três moedas, você precisa colocar dois cientistas aqui nessa carta, depois que ela estiver no seu tabuleiro pessoal, você precisa pagar quatro bolos amarelos, e ela vai te dar um aumento em dois no nível de urânio. A simbologia é bem tranquila. Essa aqui, por exemplo, você coloca um cientista, e ela gera três cientistas. As duas etapas, tanto colocar um trabalhador aqui, quanto colocar no seu tabuleiro pessoal, elas até são opcionais, mas você precisa, pelo menos, colocar um trabalhador durante o seu turno. Ou a não ser, claro, que você faça a segunda opção. Na segunda opção, que é retirar os trabalhadores, você retira todos os seus trabalhadores permanentes, que são esses que têm a sua cor, do tabuleiro principal, e de todos os tabuleiros dos jogadores, eles voltam para a sua reserva. Como assim de todos os tabuleiros dos jogadores? Vai ter situações, que você vai poder pegar um trabalhador seu, e colocar em prédios de outros jogadores, através da espionagem, que a gente vai ver isso daqui a pouco. Então você retira, tudo que for da sua cor, tudo que for trabalhador permanente, você retira de qualquer lugar que ele esteja. O seu tabuleiro pessoal, o tabuleiro pessoal de outros jogadores, ou aqui no tabuleiro principal. E se você já tiver trabalhadores desses temporários, desses contratados, os cinza, você também retira todos esses do tabuleiro principal, e do nosso suprimento pessoal. Eles são devolvidos, e prontos para serem contratados por qualquer jogador novamente. No espaço da construção, ele é o único do tabuleiro que não tem limite. Você pode colocar mesmo estando ocupado. E quando você coloca um trabalhador aqui, a gente vai observar já na iconografia que acontecem algumas coisas. Se for um trabalhador comum, esse aqui da cabecinha sem desenho, ou se for um cientista, a gente precisa pagar o custo dos prédios que está aqui em cima. Mas se você colocar um engenheiro, os prédios mais simples, que também tem a iconografia lá em cima para lembrar, a gente pode pegar de graça. Mas digamos que eu tenha colocado aqui o meu trabalhador. Para eu comprar essa universidade, eu preciso pagar duas moedas. e pago as duas moedas. Pego a carta da universidade, essa aqui eu já utilizei no meu exemplo, e coloco no meu tabuleiro pessoal. Após isso, as cartas deslizam, como é bem comum nos jogos. E uma nova carta é revelada do baralho. Vou falar mais uma vez, não existe final de rodada onde você vai retirar seus trabalhadores. Depois que você coloca os trabalhadores, você só vai retirar se durante um dos seus turnos você escolher a ação de retirá-los. E depois que eu coloquei esse carinha aqui, eu poderia ativar os meus prédios. Inclusive, aquela universidade nova lá que eu construí, eu já posso utilizar. Um outro espaço de ação é o espaço das minas. Onde você, nesse primeiro aqui, por exemplo, pode colocar qualquer trabalhador desde que pague cinco moedas. Então, digamos que eu coloque o meu trabalhador comum aqui, pago as cinco moedas, e tenho direito a retirar quatro bolos amarelos. Aqui, não há exigência. Posso colocar qualquer trabalhador, não pago nada. Eu ganho três bolos amarelos, e essa seta aqui, dando a voltinha, cada vez que ela aparece no jogo, quer dizer que todos os jogadores ganham esse benefício. Todos os outros jogadores ganham esse benefício. Então, aqui, eu ganharia três bolos amarelos, e cada jogador, sem fazer nada, só porque eu estive aqui, ganha um bolo amarelo. Já nesse outro espaço, o jogador precisaria de um engenheiro para conseguir dois bolos amarelos. Aqui nas universidades, a gente até já tem uma noção, e agora com a iconografia fica fácil, os três primeiros espaços não têm exigência, então eu posso colocar qualquer trabalhador. Aqui, ele permite que eu pegue três trabalhadores temporários lá do estoque geral. Eles vão trabalhar para mim agora, esses carinhas. Apenas depois, na ação, quando eu recolher meus trabalhadores, é que eu vou mandar os caras de volta. Aqui, não há exigência. Eu coloco um trabalhador, recebo um engenheiro. Aqui, recebo um cientista. E aqui, eu pago três moedas. Posso escolher ou um engenheiro, ou um cientista. Você vai perceber que utilizar as construções no seu tabuleiro pessoal é mais vantajoso do que utilizar esses espaços. Por exemplo, aqui. Para conseguir um engenheiro, eu preciso de um trabalhador qualquer, certo? Aqui, a mesma coisa. Só que a diferença é que essa carta, ela é minha. Ela fica no meu tabuleiro pessoal. Eu não preciso ficar preocupado se algum jogador vai ocupar esse espaço. E outras cartas ainda, são muito mais produtivas. Gerenciar bem as construções, o seu tabuleiro pessoal, montar uma rede de construções, é fundamental nesse jogo. Aqui nas fábricas, você pode produzir mais aviões, mais caças, mais bombardeiros, sem custo algum. Você coloca um trabalhador aqui. No caso, eu geraria dois caças. Eu vou no meu tabuleiro pessoal e aumento o meu nível de caças em dois. Da mesma forma com os bombardeiros. Se você viesse aqui, você aumentaria em dois o nível dos bombardeiros. Aqui, você paga três bolos amarelos para receber cinco em dinheiro. Aqui não há requisito, você ganha cinco, mas cada oponente ganha dois em dinheiro. E aqui você precisa colocar ou um engenheiro ou um cientista para receber três em dinheiro. Perceba esse cifrão aqui, no círculo vermelho. Cada vez que isso aqui aparece, quer dizer que você deve coletar uma moeda, lá do suprimento do estoque geral, e colocar essa moeda na pilha do suborno, que é esse espaço aqui, à esquerda das cartas de construção. Esse dinheiro ele vai acumulando até que um jogador compre, construa a primeira carta, a carta mais barata aqui desse espaço. Quando ele compra essa carta, ele pega todo o dinheiro que foi coletado aqui e pode guardar para cima. Já nos reatores, não é qualquer um que mexe. A gente precisa de um cientista pagar dois bolos amarelos e quando você coloca um cientista nesse espaço, você aumenta em um o seu nível de plutônio. Da mesma forma, se você estivesse vindo aqui, você precisaria de um cientista pagar três moedas, dois bolos amarelos e aumentaria em um o seu nível de urânio. A gente já viu que você pode utilizar as suas construções para isso. Então, olha aqui, exemplo de duas usinas. Aqui tem um reator e uma usina de enriquecimento. São recursos que você pode ter no seu tabuleiro pessoal para aumentar o nível de urânio e de plutônio. Porque é com isso aqui que a gente vai conseguir construir as bombas e testá-las. Um outro espaço é o ataque aéreo. Uma das maneiras de forte interação nesse jogo. E o ataque aéreo permite que você ataque outros jogadores utilizando a nossa aviação. Ele funciona da seguinte maneira. Os seus ataques aéreos podem ter como alvo o mesmo jogador ou diferentes jogadores. Você escolhe. Existem dois tipos de ataque aéreo. Eu coloquei aqui os dois tabuleiros, o azul e o vermelho, um em cima do outro, para ficar bem fácil de ver. Quando é um ataque com caça, eu posso gastar um caça para destruir um avião inimigo. Pode ser um caça ou um bombardeiro. Então eu posso gastar um aqui, por exemplo, para destruir um desse aqui. Ou para destruir um desse aqui. Não interessa, você pode utilizar quantos pontos você quiser. Então eu poderia perfeitamente gastar... Estava aqui, né? Eu poderia perfeitamente gastar três pontos para acabar com toda a força aérea inimiga. Ou poderia ser um pouquinho mais comedido, gastar dois pontos e destruir esses dois aqui. Eu poderia também utilizar o meu bombardeiro e gastar esses pontos do meu nível de bombardeiro para causar danos nos prédios do inimigo. A quantidade de dano é sempre a quantidade que eu gasto de bombardeiros. O pré-requisito é que, para que eu faça isso, para que eu possa danificar um prédio inimigo, o inimigo não pode ter mais os caças para fazer a investida anti-bombardeiro. Então aqui, eu faria isso. Gasto os meus dois bombardeiros, pego o marcador de dois de dano, coloco em um dos alvos aqui que eu escolhi. Agora tem que ser um alvo só. Então pode ser a mina ou pode ser a universidade, você vai escolher o que é mais danoso. Um prédio danificado não pode ser utilizado por jogador algum. E não se preocupe, esse trabalhador aqui não morreu. Ele ouviu as sirenes anti-aéreas e conseguiu se abrigar. Mas enquanto esse prédio estiver danificado, ele não pode ser utilizado. Mas você depois pode retirar o trabalhador normalmente quando escolher a ação de retirar trabalhadores. Você pode até mesmo fazer negociações quando combina um ataque aéreo entre os jogadores. Mas eles têm que mover apenas a rodada atual de jogo e você não pode envolver troca de recursos ou coisas do tipo. Você pode apenas combinar vou atacar ali porque esse cara está perigoso e tal. Mas pelo menos você pode também reparar. Existe um espaço no tabuleiro principal de reparos. Ele custa 5 moedas. Você pode colocar um trabalhador de qualquer nível de especialização. E com isso, com essas 5 moedas, você pode recuperar até 3 pontos de dano. A gente acabou de ver que foram provocados 2 pontos de dano na universidade do jogador vermelho. Então aqui ele poderia pagar as 5 moedas e remover todo o dano. Aqui tem mais uma setinha. Vou deixar mais próximo aqui para vocês poderem ver. Os outros jogadores também podem reparar sem ter de vir aqui nesse espaço ao seguinte custo. 2 moedas para recuperar 1 ponto, 3 moedas para recuperar o segundo ponto e 5 para recuperar o terceiro ponto de dano. A ação é extra, mas o custo do reparo não. Então se algum jogador quiser recuperar 3 pontos de dano, teria que pagar 10 moedas. Na ação projetar bomba, você precisa de um cientista mais um engenheiro e é com essa ação que você pode começar os seus projetos de bomba. Nós vamos pegar as cartas de bomba que estavam no começo da partida, desde a preparação. Lembrando que é sempre uma carta a mais do que o número de jogadores. O jogador que esteve aqui vai escolher uma das bombas. Então digamos essa bomba aqui de plutônio. O luquita vermelho. O luquita vermelho vai passar essas duas cartas para o luquita azul. O luquita azul vai escolher uma carta e vai devolver essa última carta para o luquita vermelho. Isso quer dizer que o jogador que vem aqui ele acaba ficando com duas cartas. Cuidado para não misturar com cartas que você já tenha de outras rodadas. Não pode misturar isso. O jogador que esteve aqui ele vai pegar então uma carta a sua escolha vai passar ao redor da mesa e ao final como sempre tem uma carta a mais ele vai pegar uma segunda carta. Então o jogador que vem aqui fica com duas cartas mas todos os jogadores também pelo menos escolhem uma. E não esqueça de colocar novas bombas em jogo após a ação projetar bomba. Na ação de espionagem você coloca um trabalhador no espaço pagando três moedas e o nível de espionagem aumenta em um para cada vez que você vem aqui. Esse número ele indica a quantidade de construções dos oponentes que você pode colocar trabalhadores. Isso mesmo. Outra maneira de interação muito grande aqui em Manhattan Project é que você pode utilizar as construções dos oponentes. Então imagine que numa ação qualquer depois eu tenha vindo aqui por exemplo fiz a minha ação do tabuleiro normalmente e depois eu vou fazer as minhas ações do meu tabuleiro pessoal. Isso aí você já sabe. Além de utilizar as construções do meu tabuleiro eu posso utilizar também dos meus oponentes. No caso por enquanto em apenas uma construção. Obviamente que mesmo assim usando as construções dos oponentes você precisa pagar os requisitos. Aqui no caso um cientista e os cinco bolos amarelos. Mas vamos lá utilizar um reator de plutônio do inimigo não tem preço. E claro que essa construção não pode estar ocupada. Eu não poderia mesmo com a espionagem vir aqui nessa universidade porque ela já está ocupada. E aí lembrando que quando eu ocupo essa construção o Luquita Vermelho não vai poder utilizar. Aí claro quando eu fizer a ação de retirar meus trabalhadores esse carinha aqui cai fora. Se você escolheu colocar trabalhadores no seu turno em vez de retirá-los além de colocar esses trabalhadores e fazer as funções deles no caso as ações você também pode fazer as ações de bomba. São três tipos de ações construir testar e carregar. é importante porque é através das bombas que a gente vai efetivamente marcar pontos. Pode ver que até agora eu não falei em pontuação o tabuleiro nem sequer tem uma trilha de pontuação. Aqui são as pontuações aqui essa bomba de plutônio ela tem duas pontuações eu já falo sobre isso. A ação de construir a bomba é muito simples. Você pega uma carta da sua mão uma bomba e você declara que quer construí-la. E aí pra isso você vai pagar os requisitos normalmente como se estivesse ativando essa carta aqui no caso você precisaria de dois engenheiros de um cientista e pagar quatro pontos de urânio. Esses trabalhadores ficam aqui na bomba até você escolher a ação de retirá-los e aí com isso você já tem dezesseis pontos. Uma outra opção que você tem é carregar a bomba cada bomba tem um custo diferente pra ser carregada no bombardeiro uma coisa é construir a bomba outra coisa é efetivamente se planejar pra lançá-la. aqui você paga duas moedas coloca um marcador de bomba carregada e isso vale cinco pontos a mais. Uma bomba só pode ser carregada uma vez ou seja apenas um marcador pra cada carta. Uma bomba de plutônio tem dois valores o valor aqui em preto e em vermelho e uma outra ação disponível é fazer um teste de implosão. Você pode pegar uma das suas bombas de plutônio qualquer uma delas que você já tenha construído e você vai declarar que quer fazer um teste de implosão. Você vai pegar essa carta vai jogar fora vai colocar lá no fundo do baralho das cartas de bomba porque essa bomba não existe mais ela foi implodida e aí você vai pegar o marcador de teste de maior valor e trazer pra sua área de jogo. Mas aí você pode pensar bom mas que negócio é esse se eu me livro de uma bomba que valia 12 pontos pra pegar um marcador de 6 é que daqui pra frente cada bomba de plutônio que você construir após você feito o teste cada bomba de plutônio que você construir passa agora a valer o valor em vermelho. Se você tinha trabalhadores na bomba que você utilizou pra fazer o teste de implosão eles não voltam ainda pro seu suprimento. Você vai descartar a carta da bomba vai pegar o marcador de implosão e vai deixar eles aqui como lembrete. Lembrando que as bombas são a única maneira de você marcar pontos o jogo termina imediatamente quando um jogador conseguir atingir a pontuação que você viu na tabela lá no começo do vídeo. Manhattan Project é um jogo de alocação de trabalhadores com alguns elementos bem inovadores e algumas situações de interação também muito interessantes. espero que esse tutorama tenha sido útil pra você aprender a jogar esta belezura um dos melhores worker placements na minha opinião. Quero deixar como sempre o convite pra você entrar no meepomanics.com.br lá você encontra todo o nosso material em texto em vídeo e também fazer o convite pra toda terça-feira às oito e meia ao vivo no YouTube acompanhar o Meepomanics Radiocast. Eu sou o Lucas Andrade Luquita e a gente se encontra em uma próxima oportunidade. Valeu! Se você também é maníaco por jogos não deixe de ouvir Meepomanics o seu mais novo podcast sobre body games e card games. Procure no iTunes por Meepomanics. Eu sou o Lucas Andrade e a gente se encontra Eu sou o Lucas Andrade